Música Presidente do Parlamento Nacional justifica plano Sosa Careta Fon e retina em Rio de Janeiro Rua, Rua Nulo Ressinroa. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Lopes e a discussão na votação final global do Orçamento do Parlamento Nacional, Batina em Rio de Janeiro Rua, Rua Nulo Ressinroa, justifica. O Parlamento Nacional planeia Sosa Careta Fon e o Presidente do Vice-Nenroa, que o razão careta irá que não utiliza o Daudão e a condição estável. Aniceto argumenta que o custo da manutenção aumenta o voto do TAN. Não dificulta o serviço do município, bem que a condição careta será estável. Mas que não é Aniceto Guterres decidir retirar o pedido Sosa Careta Fon, tamba proposta que se bancada oposição CNRT. Sosa Careta para o Presidente do Parlamento, cancela. A eta, lausapten Careta. Mas, por favor, considera que a Careta operacional será. A tu substitui, fase por fase, a Careta será. Antigo, tuan calo será mai, não é, dos anos maiús-feu untaio woven. A terceira legislatura, nem é, hoje, eita, colhemos. nós temos um barato malapáquense, um barato até o ráhão total. Se isso colher, depois de uma poupança, depois de uma poupança, depois de uma poupança, depois de uma poupança, em termos gestão, é a mesma coisa. A poupança, depois de uma poupança, depois de uma poupança, depois de uma manutenção, e isso é uma poupança. Vice-presidente do Parlamento Luiz Roberto da Silva mostra força. A poupança não tem mais a condição estável. Ela não tem mais o que irá durante a jornada de viagem, que implica a dignidade do órgão soberano. Se não tivermos a poupança, é a poupança, o órgão é a poupança, não tem mais o problema. Mas por parte do lado, não tem a parte de semantelar e interessem. Porque a gente não tem a ordem de deputados de turam, Quando um dia em Fiscalismo, um dia no deputado, um dia em discussão de lei de domínio, Um dia no deputado, Ele não tem as perguntas de deputados. Os deputados, os deputados de Marcos Turandos, nos reunir um dia. Quando ele tem uma problema, quando ele tem um problema, Deputado da oposição CNRT, Virgina Anabelo, afirma Ato dignifica segundo órgão soberano, né? Lá osso careta luxo, mais bem o serviço A minha deputada não é rir, mas usa a careta da mais terceira legislatura E a atual manutenção da careta, a minha usa osso de 1.500 Deputado da oposição CNRT, a minha usa osso de 1.500 Se a cara dignifica os órgãos, o parlamento e o órgão colegial E a minha usa o parlamento nacional significa deputados Nenhum número 5, o parlamento nacional Nenhum número 2, o órgão, os mesos do parlamento, segundo órgão O parlamento nacional inclui deputados em 65 Planos osso de 1.500 A minha usa a careta da mais terceira legislatura O orçamento privativo do parlamento nacional E a categoria capital menor O orçamento rígido a todos osso de 1.500 Nenhum número 4, o órgão, o órgão, o órgão, osso de 1.500 A minha usa a careta da mais terceira legislatura O órgão, o órgão, o órgão, o órgão, o órgão, o órgão, o órgão Se a casa não tem menos uso, o órgão, o órgão, o órgão, o órgão GMN